... todas as entidades do Brasil inteiro, ou seja, se eu tiver uma entidade, uma federação, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é representada, por exemplo, no nosso exemplo, Marcos Vinicius Gomes Pedro, ele é o presidente, então ele está intimamente ligado à nossa confederação e, portanto, todos aqueles problemas do Rio de Janeiro, ele pode trazer para a confederação e a confederação ajuda o Rio de Janeiro. Assim é feito com o Paraná, assim é feito com a Bahia, assim é feito com o Moriás, assim é feito com o Rio Grande do Sul, e assim, com todas as unidades da federação e também com aqui em São Paulo, evidentemente, que é o grande carro, o propulsor de tudo isso, e a federação do Gose intimamente ligada conosco também, e também as entidades que querem se associar e é importante, o que eu acho importante, viu, Gose, e que todos têm que saber, é que nós precisamos nos unir. Onde, no dia 20, a gente dizia lá em Brasília, é que é necessária a união. Quando nós estamos unidos, nós vamos conseguir grandes resultados. Então a confederação é para unir, é para agregar todas as entidades do Brasil todo e lutar, porque quando você luta sozinho, quando a federação luta sozinha, quando a entidade do Rio luta sozinha, quando a entidade do Paraná ou do Rio Grande do Sul luta sozinha, tem menos chance de vitória. Na medida em que a gente está reunido, congregado, juntos, nós vamos conseguir resultado. Tenho certeza absoluta disso. Então,